Pra comemorar, traz as gata, traz as gata, traz as gata Que vão me embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Eu vou no ir Pra me chamar tu tu toma Do frente tu toma De lá de tu toma Toma, toma, toma Desce e me estica Sobe e me excita Fé pra tu maluca Você é uma delícia De quatro tu toma De frente tu toma De lá de tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De lá de tu toma Ei, confeitinos, cadê os bate-lata? De lá de tu toma 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 De lá de tu toma